E hoje como novidade eu trago para vocês o V310, esse modelo de notebook que faz parte da família Essentials, que estará substituindo o nosso modelo antigo B4030 e B4070. Bom, então vamos lá. Em relação ao nosso novo modelo, o V310, como vocês podem observar na imagem, ele se tornou muito mais apresentável, um notebook muito mais slim, muito mais leve, agora com características e com designer Lenovo. Um dos principais destaques que nós temos para esse novo modelo V310, pessoal, é a nova família de processadores da série Core i3 e 5 i7 da Intel. Nós teremos também, nesse novo modelo V310, uma expansibilidade de memória chegando até 12 GB. Esse novo modelo V310 estará trabalhando com memórias DDR4, que elas são o dobro hoje de performance, o dobro em velocidade em relação à versão que nós trabalhávamos no B40, que era as memórias DDR3. Então agora com memórias DDR4, nós teremos muito mais velocidade e esse modelo de notebook, ele já vai trabalhar com 4 GB de memória soldado, mais um slot vazio. Então, com esse slot vazio, você poderá fazer expansão, adicionando mais um paint de 4 GB ou mais um paint de 8 GB, totalizando-se aí até 12 GB de memória, tá? Então, já temos aí 4 GB embarcados e o slot vazio. Um outro destaque que nós temos para o V310, nós teremos aí dois part numbers, onde teremos discos de 500 GB e discos de 1 TB. Também já embarcado com portas VGA e HDMI, seguindo o padrão que nós tínhamos nos modelos anteriores e também o destaque aí para webcam de até 720 pixels em modelo HD. Esse modelo também, o V310, já estará embarcado com o fingerprint reader, aquele leitor de autenticação digital, hoje muito requerido pelo mercado corporativo. Outro destaque que nós também estaremos encontrando nessa máquina de entrada, V310, será o opcional em relação ao chip TPM, tá, pessoal? Então, hoje, o chip TPM é responsável pela criptografia dessas informações, né? Criptografia de disco, criptografia dos dados, dando mais segurança hoje para as suas informações no mercado corporativo. O V310 estará embarcado com o Windows 10, suportando todas essas features e também teremos o Wireless AC, tá? O Wireless AC hoje, uma das novidades que nós estamos colocando no mercado, né? A Wireless AC possuindo maior potência no sinal, permitindo que se tenha o maior alcance hoje na sua conexão wireless. Outro destaque também que nós temos para essa parte de conectividade wireless é o fato de estar se utilizando o Bluetooth 4.0. Em relação ao peso e espessuras, como vocês podem observar, essa máquina ficou muito mais leve, muito mais slim do que nós tínhamos na versão anterior, que era o B40. Então, agora, em relação ao peso e medidas, nós temos aí 22mm de espessuras, muito próximo hoje do que se tem no mercado em Ultrabooks. Ultrabooks aí atendendo patamares, né, de 21mm. Então, nós temos hoje um modelo de Note, tá? Com drive ótico, numa espessura de 22mm e o peso de apenas 1.9. Também muito próximo hoje do que você tem aí por medidas em relação a peso de Ultrabooks. Então, esse modelo V310, ele é um Note, possui drive ótico. Com isso, eu tenho uma espessura muito mais fina e ele também muito mais leve. Em relação à garantia, nós temos aí um ano de garantia, garantia conhecida como um ano de pote ou garantia meio-in, mas vocês poderão também estar ofertando garantias de 3 anos, podendo ser estendidos aí para esse modelo V310, pessoal. Então, esse é o nosso modelo hoje de notebook de entrada, substituindo aí em breve o nosso portfólio, que seria os anteriores B40, agora no V310, com processadores Intel de sexta geração, com core i3, i5 e i7, com todas essas features que nós acabamos de ver agora no vídeo. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.